Nesse vídeo meu objetivo é virar presidente do Brasil do Minecraft E pra isso vou ter que cumprir diversos desafios Como por exemplo, conseguir votos e derrotar os políticos corruptos E pra você que tá assistindo esse vídeo me ajudar É só comentar aí embaixo, Júlia é presidente e se inscrever no canal Será que eu vou conseguir virar presidente? Assista até o final pra descobrir Então vamos lá, a primeira coisa que eu preciso fazer são os meus santinhos Isso mesmo Então eu acho que eu vou precisar de papel, né? Papel e tinta também Então vamos lá, vou começar pegando madeira aqui E já tem ali algumas flores pra eu pegar corante também Acho que vai ser o suficiente E madeira eu tô pegando porque eu vou precisar fazer crafting table, né? Ai, ai, como é que vão ficar esses santinhos, hein? Eu não vejo a hora de ver como é que vai ficar Vamos lá, vamos pegar aqui E beleza Tá, então eu preciso pegar as cores que vão ter no meu santinho, né? No caso, eu posso pegar aqui as cores do Brasil, né? Isso aqui é azul Então eu vou pegar azul Tem flor amarela ali também E vou pegar cacto Isso, cacto, isso, cacto lá no deserto Então vamos lá Deixa eu vir aqui Pegar umas florzinhas amarelas Mais flores amarelas Vai galera, eu preciso ser rápido Eu preciso ser muito rápida Antes que acabe a campanha Porque senão eu não vou conseguir nenhum voto Ah, eu também vou pegar aqui Esse negócio aqui pra fazer corante branco Isso aqui faz corante branco Ok Então, corante branco Já peguei E vou pegar corante verde ali Deixa eu só pegar mais um pouquinho de amarelo Aqui Beleza Beleza Ali Deixa eu ver Mais amarelo aqui Vou fazer das cores do Brasil Ah, aqui Tá Beleza Eu tenho essa daqui também Essa flor aqui Ela dá corante branco Ah, eu acho que ela dá aquele Tipo aquele pergaminho O que é aquilo ali? Ah, sei lá Deixa eu ver Ah, calma Isso aqui faz corante Ah, cinza Cinza claro Ah, é mais anu mesmo Enfim Ah, e aqui Ah, boa Eu vou precisar disso aqui Cana de açúcar Isso Cana de açúcar Porque eu vou precisar fazer papel Então vamos lá Deixa eu vir aqui E pegar agora o corante verde Ali na frente Tá Isso aqui Se eu colocar aqui já vira papel Vira açúcar Como é que faz papel, hein? Eu não sei fazer papel Não sei mesmo Não é com cana de açúcar Será que eu tô enferrujada? Ai meu Deus Ai meu Deus Ah, ali na frente tem uma vila Ah, eu posso também aproveitar Pra entregar os meus santinhos na vila E conseguir mais votos Mas antes eu preciso fazer eles, né? Ó Vamos fazer aqui o corante Então deixa eu transformar isso aqui em corante Isso aqui também Tá, boa Beleza Aí tem aqui a flor amarela E aqui o corante Esse corante aqui que fica azul Beleza E o cacto eu acho que tem que assar Mas não tem problema Serve desse jeito também Ahn Agora Deixa eu ver Tem alguma coisa aqui nessa vila Que eu possa pegar? Eu acho que não Tá Ahn Deixa eu fazer então a minha crafting table E vou fazer aqui O papel Eu já sei O papel Eu acho que se eu não me engano É assim, ó Vamos ver Agora sim Beleza Então vamos juntar tudo aqui, ó A flor amarela Isso aqui E o cacto Boa Boa Olha só Ai meu Deus Caramba Encostei no cacto sem querer Tá Ahn Agora eu fiz o meu santinho Deixa eu ver Olha só galera Que da hora Vote 99 Meu número é 99, hein Votem aí 99 Tá Então agora eu preciso arrumar Alguns eleitores Deixa eu ver aqui Oi, tudo bem? Seu villager Você quer votar em mim? Não quer votar em mim Ai, 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 ai Deixa eu ver aqui Você, seu villager Você também não quer votar em mim? Não, 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 não E você? Você também Só quer trocar o negócio Você quer propina? Não, não, ainda não Eu não vou te dar propina E você também Ah, meu Deus Ô galera Eu tô achando que eles não querem votar em mim Ó, esse aqui também Quer propina Não quero Sai fora Ahn E você, seu iron golem Tudo bem? É Eu acho que também Ele não quer votar em mim, não Ô, ô, ô Gente, eu acho que agora A minha missão É encontrar outras pessoas Pra votarem em mim Além dos villagers, né? Porque eu acho que os villagers Não tão muito afim de me ter como presidente Bom Tudo bem Tudo bem Então eu vou encontrar outros eleitores Vamos lá Olha, galera Encontrei alguns eleitores aqui Ahn Vou entregar o meu lindo santinho pra eles E vamos ver se eles votam em mim, hein? Ahn No caso Cadê? Cadê? Sumiu? Ah, não tem problema Tenho vários aqui Ai, tava aqui Não, tudo bem Eu sou meio desastrada Mas vai dar certo Ahn Aqui, aqui E você? Ahn Vou votar em você Uh! Eba! E você? Vou votar em você Boa! Mais um Não vou votar! Ih! Galera Não dá pra agradar todo mundo Tá? Ó, oi Tudo bem? Você quer mais um voto? É, opa Muito obrigada Muito obrigada Aqui, mais um Isso mesmo Vou juntando vários e vários votos Aqui, ó Vou votar Vou votar Isso, muito bom Muito bom Opa, você também Você também Eba! Olha só o tanto de gente que vai votar em mim Ahn Tem mais gente ali Tem mais gente ali Oi, gente Vocês querem votar em mim pra presidente? Ah, isso mesmo Vota em mim Vota em mim Agora, ahn E você? Você? Você também? Ah, que bom Que bom Oi, oi, oi Hello Ai, ai Muito obrigada Tá, então vamos lá Vamos pegando votos aqui Mais votos Boa, oi Opa, opa, opa Vou votar em você também Vou votar em você Isso, muito bom Mais um Agora eu vou só entregar aqui, galera Tenho que entregar pra todos que estão por aqui Mais um Aqui você também Você também Pode pegando o santinho da Itbe Júlia Ahn Mais um aqui Vamos ver Outros aqui, ó Você Pode pegando o santinho Você também Você também Você também Aqui Eu preciso entregar pra todo mundo Antes que acabe o tempo Vamos logo E ainda tem um monte de coisa que eu preciso fazer Opa, você também Isso, mais um aqui Mais um aqui Todo mundo Todo mundo Vota em mim pra presidente do Brasil e do Minecraft, hein Isso Você também Isso Muito Opa, muito bom Você também Isso Boa Você, ovelha Pode votar em mim, senhorita ovelha Isso Vota em mim Ahn Tem mais gente ali Opa, mais gente aqui também Isso Vota em mim Você 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 também Isso Opa, galera Nossa, esse negócio de política é meio cansativo, viu Tá Ahn Você aí Isso Vota em mim Você também Você também Você também E agora E pronto Tá Eu acho que nessa Essa Nessa região aqui Eu já consegui vários votos Mas e agora O que será que eu Ahn Tem mais um ali Tem mais gente ali Hum, deixa eu ver Deixa eu ver Não, acho que não Acho que não Mas e agora O que será que eu vou precisar fazer, hein Pera Onde é que eu vim parar Ah Ué Ah, o que que eu tô fazendo no Nether, hein Que estranho Do nada eu vim parar aqui Ai, ai Tem umas pessoas ali Pera Corrupto Ah É Bom Eu tenho uma espada de diamante Será que eu preciso derrotar os corruptos, então Ai Ai Ele está vindo pra cima de mim Sai 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 Ah, não Não, Nanina, não Vocês vão ver só Eu vou ser presidente E vocês Já eram Seus corruptos Ai Nossa, são muitos Toma Essa Isso Boa Tem mais aqui Vamos derrotar todos os corruptos, então, galera Aê Beleza Beleza Vamos lá Aê Beleza Ai, ai E o próximo passo vai ser Zerar o jogo Pra eu virar presidente Então Eu vou terminar isso aqui E vou direto lá Zerar o Minecraft Vamos lá E ai sim Eu vou virar presidente do Minecraft do Brasil Isso ai Ai, ai Tem mais gente ali Calma, 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 calma Deixa eu descer Por aqui Por aqui Deixa eu apagar esse fogo Isso Vai Vai, 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 vai Muito bom Muito bom Boa Boa Toma essa Ai, são muitos Eu estou encurralada Eu estou encurralada Meu Deus, eu preciso de um plano Calma Deixa eu correr Ai, será que eles vêm aqui pra cima Isso Fiquem presos ai Ai, ai, ai Que medo Esse negócio Ai, teve um que passou Calma Mas você vai ver Toma Boa Agora Deixa eu vir aqui Eles não passam por aqui Tá Toma Boa Vocês vão ver Seus corruptos Boa, boa, boa Aqui Vai, 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 vai Beleza Ai, estou quase Eu estou quase Ai, boa Uh, acho que eu consegui Tá, se eu não me engano Vai ser por aqui Que vai estar o portal Pera Olha É, pera Quem é você? Ah, você não está me reconhecendo? Ah, eu estou Você é a professora, né? Ah, bem-vinda Ao portal do fim Ah, portal do fim? Pera Pera, onde é que você está indo? Pera Eu estou vendo É, o portal está meio diferente A sala está meio diferente O que é isso aqui? Ah, é porque Você veio para derrotar o dragão E zerar o Minecraft? É, eu sim, ó Eu trouxe até os 12 olhos do fim Para colocar aqui Mas, pera Por que não está indo? Esses olhos não vão funcionar Você precisa de um desses olhos aqui E você só vai conseguir Um olho desse Cada vez que você Passar em uma das minhas matérias O quê? Pera aí, pera aí, pera aí Deixa eu ver É um olho Olho, nota 10 Sim Então, pera Matemática, inglês, educação, física, geografia, história, química São 12 matérias que eu vou ter que passar? Aham, aham São 12 matérias E cada vez você ganha um olho Ah, física, espanhol, biologia, informática e artes Nossa, tem realmente tudo mesmo? Tem Todas as matérias Ah, tá E aí eu posso fazer na ordem que eu quiser? Aham Pode ser Ai, meu Deus Por onde eu vou começar? Nossa, meu olho não funciona Eu preciso pegar o certo Agora, para conseguir zerar o jogo Eu precisava ser aprovada Nas 12 matérias da professora Para aí sim conseguir os olhos Nota 10 Para ativar o portal da escola Então tá Eu se fosse você não começaria com matemática Mas vai na sua Até que eu gosto de matemática Mas eu vou começar com educação física Porque parece ser mais fácil Ai, ai, deixa eu ver Pera, onde é que eu vim parar, hein? Meu Deus, é um jogo de futebol Caraca Nossa Ai, não A gente podia ter feito um gol Nossa senhora Calma, calma, calma Vamos lá, vamos lá É difícil, meu Deus Eu achei que eu escolhi educação física Ia ser fácil Mas é o mais difícil Eu não tô enxergando mais nada Ali, ali, ali Faz o gol, time Gol Boa Gol do time 1x0 Para a gente Não Não É 1x1 No caso, né? Vamos, time Não deixa eles fazerem o gol Por que vocês chutaram a bola para o lado? Olha lá Eles só deram um chutinho Já foi para o gol Tinha que ter chutado direto Eu, eu, eu Eu Porque eu errei Aê Boa 2x1 Vamos lá Vamos lá Eita 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 Defende isso aqui Não deixa eu chegar lá não Vai, time Gol 3x1 3x1 Para a gente Eu pareço uma barata tonta aqui Não consigo fazer gol Eu quero fazer um gol Vou ficar defendendo aqui Ai Aê Fui eu Ah, não Foi por muito pouco Foi na trave, cara Não é possível Aê 4x1 O negócio está virando goleado agora Eu, 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 eu Eu, eu fiz um gol Gostei, gostei Pera A galera O outro time está saindo Está desistindo Só tem dois jogadores Do outro time Os caras não sabem perder Meu Deus do céu 7x1 Brasil e Alemanha Não é tão fácil não Mas, pelo menos, a gente está ganhando Fizeram um gol contra aqui Não estou entendendo mais nada Está 8x2 8x2, galera 9x2 Não É, 9x2 Aqui, ó Aqui, ó A Neymar Júlia aqui Chutei pra Nossa, nem vi pra onde a bola foi Ganhamos Time vermelho ganhou Boa, galera Não dá Meu time ganhou É, eu, eu cheguei aqui Ah, ah Eu fui aprovada, ó Professora Fui aprovada Parabéns Você mereceu Primeira aprovação Ah, muito obrigada Olha, não foi tão fácil assim Mesmo sendo educação física Não foi fácil, viu É, não é fácil não Tá, agora deixa eu ver Qual vai ser minha próxima matéria Nem vou usar mais esses olhos Deixa eu deixar esse aqui Ah, inglês Tá, eu vou escolher a geografia Minha matéria preferida Não acredito Não acredito Eu acho que a professora malvada Não sabe que eu amo viajar E que eu sei praticamente Todas as bandeiras Eu vou adivinhar Muito fácil Já sei todas Já sei todas Ai, ai Eu amo geografia E eu amo viajar Então deu muito certo Essa prova de geografia Vamos lá Essa aqui é a bandeira Emirados 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 Árabes Então tá aqui Emirados Árabes Já fui pra Emirados Árabes Aqui também Usa da Holanda Então Holanda Tá aqui Aqui nós temos A bandeira da França Já fui pra Holanda E pra França Também Então Tá aqui Holanda e França Emirados Árabes ali no comecinho Que é onde fica Dubai Tá, aqui Temos Espanha Espanha Aqui nós temos a Eslováquia É, eu sei, porque eu já fui pra Eslováquia Então eu sei a bandeira Então temos aqui a bandeira da Eslováquia E aqui nós temos a bandeira de Botsuana Na África, pois é, eu também sei Essa por quê? Porque eu gosto de viajar Então tá aí, Botsuana Eu acho que dá pra escrever desse jeito E dá pra escrever com U também, né Mas assim tá certo, eu sei que tá certo Dá pra escrever com W e dá pra escrever com U E aqui nós temos a bandeira Da Moldávia, eu já fui pra Moldávia Também, ai, ai, então já vou colocar Aqui, Moldávia Moldávia, tá aí Ah, geografia eu sou muito boa Gostei, gostei, deu certo Mais uma aprovação pra conta Deixa eu dar uma olhada agora Eu vou fazer também a de artes Agora então, vamos ver Tá, é Negócio de pintura e uma coisa Em cima, provavelmente eu preciso desenhar Ou as coisas aqui Um baiacu e um bolo Então tá, vamos desenhar um baiacu Meu Deus do céu, ele é redondo O baiacu é meu É meu mob preferido do Minecraft Galera, eu acho ele muito engraçado Cara, ele fica grandão assim Ó, aí ele tem a cara engraçada Também, ó, a gente põe aqui Nossa, será que eu vou ser aprovada Galera? Tô na dúvida também Aqui a gente põe a nadadeirinha dele Desse jeito E vou fazer uma boquinha dele, ó Uma boquinha nele bonitinha Assim Prontinho Aqui, ó, vamos colocar Baiacu Não, Baiacu Pronto Assim Ah, até que ficou bonitinho, galera E agora vamos fazer o bolo do Minecraft Vamos lá O bolo do Minecraft, ele é mais ou menos assim Desse jeito Agora aqui em cima é branco, né? Mas não tem branco Vou fazer um bolo rosa Eu espero que não tenha problema Porque o fundo já é branco Aqui, ó A gente faz um bolo um pouquinho diferente Vamos colocar uma velhinha aqui em cima Colocar três velhinhas Vou colocar assim, ó Na verdade Agora a gente põe mais frutinha também E vamos fazer a velhinha aqui no meio Opa, ficou meio torto, na verdade Pronto E agora uma velhinha aqui no meio E... Pronto Fiz um bolo Aqui Bolo Beleza Ficou até melhor que o do Minecraft Vai Ah, eu me saí bem até Vai É, você é uma ótima artista Aê, boa Três olhos pra conta Agora deixa eu ver Eu vou fazer então Eu vou parar de fugir das matérias mais difíceis E vou fazer então matemática Vamos lá Então vamos lá, né? Já temos uma conta aqui 96 menos 35 Deixa eu ver Ah, entendi E a porta tem uma senha E só a senha vai funcionar Então 96 menos 35 dá 61 61 Ah, entendi Gostei, tá 30 vezes 7 30 vezes 7 É fácil 210 3 vezes 7 é 21 Mais um zerinho É, 210 Então vamos lá Agora nós temos aqui 127 mais 567 Tá, isso aqui é um pouquinho mais difícil Tá, soma de 14 9 6 Tá, 694 6, 9, 4 Boa Passamos Ah Pi Quanto que é pi? Pi é 3,14 Mas não tem vírgula Vou colocar 3,14 Aê, deu certo Mais uma porta Tá, tô ficando boa Aqui temos 16 mais 55 vezes 2 Tá, que eu saiba A gente tem que fazer Primeira a multiplicação Então 2 vezes 55 110 Mais 16 126 Então vamos ver Opa, eu apertei duas vezes Eu acho 126 Agora foi Agora nós temos aqui 7.563 Mais 322 Tá, então soma ali Dá 5 8 8 7.800 7.885 Ah não, ah não Para tudo Você tá vendo até agora E ainda não deixou o like Se inscreveu no canal? Ah, na nenina não Pode deixar o like Se inscrevendo Senão vai tirar nota 0 Na próxima prova E também comenta aí Qual foi a nota que você tirou Na sua última prova De matemática Pra eu saber Que você assistiu o vídeo até aqui E dá coraçãozinho Em alguns comentários Tá 7.885 Boa Ah, ó Matemática nem é tão ruim assim Ó, consegui Boa Ai, parabéns Poucas pessoas conseguem esse nível Eba Quatro olhos Ai, ai, ai Tá cada vez mais próximo Vai, agora eu vou fazer inglês Então Então Beleza Temos aqui Uma bigorna E um baú No baú tem alguns itens E aqui tá escrito Rename em inglês Ou seja Renomei em inglês Precisamos renomear Estes itens aqui Que estão em português E em inglês Ok Então vamos lá Girar só é muito fácil Sunflower Então vamos colocar aqui Sunflower Beleza Agora nós temos a vidraça Só que eu acho que é painel de vidro Então é Glass Paint Tá Por enquanto tá de boa Aqui nós temos o cogumelo vermelho Então red Mushroom Beleza E aqui nós temos Filé Que eu acho que é steak Não é carne É steak Agora nós temos Beterraba Meu Deus Beterraba Eu acho que é assim B Root Eu acho que é assim E agora corante branco Corante branco é fácil White Die Ok Boa Corante branco E aqui ovo de tartaruga Turtle De tartaruga É egg De ovo Turtle egg E aqui temos a alavanca A alavanca é lever E por último a flecha Que é arrow Beleza Muito bom Ai ai Gostei Gostei Aprovada Agora Congratulations Thank you Thank you You're welcome Ai ai Tá beleza Agora História Eu amo história também Vamos lá Tá vamos lá Marque um X Na resposta correta Então beleza Deixa eu ver Quem foi o primeiro português A chegar em solo brasileiro Vasco da Gama Em 1499 Pedro Álvares Cabral Em 1500 E Duarte Pacheco Em 1498 Se tivesse perguntando o descobrimento do Brasil Eu ia colocar Pedro Álvares Cabral Porém Como tá escrito O primeiro a chegar em solo brasileiro Eu acredito que foi o Duarte Pacheco Eu lembro que tinha uma pegadinha assim Ele foi o primeiro a pisar no Brasil O primeiro português a pisar no Brasil Então é uma pegadinha nessa aqui O descobrimento é mais conhecido pelo Pedro Álvares Cabral Mas marquei aqui Duarte Pacheco em 1498 O que consistia O sistema de plantation Tema de agricultura baseado no abastecimento interno Não Com certeza não Porque eles só E é Mandavam tudo aqui Plantava aqui no Brasil Pra Portugal Plantação de cana de açúcar Ou Deixa eu ver Latifúndio Monocultura Um único tipo de produto Mão de obra escrava Exportação Ah Essa aqui tá mais completa Vou colocar essa aqui É Latifúndio Que é plantações grandes Monocultura Que é só uma coisa que eles plantam É isso mesmo Então se eu não me engano No começo eles plantavam cana de açúcar E aqui nós temos qual foi o produto de destaque De produção no Brasil colônia Entre os séculos 16 e 18 Café, açúcar ou tabaco É Eu acho que foi o açúcar Que eu tava falando da cana de açúcar Então Século 16 e 18 Açúcar Quem foi o primeiro presidente do Brasil? O primeiro presidente do Brasil foi Marechal Deodoro da Fonseca Então eu vou barcar o xizinho aqui E vou assinar o livro E eu espero ter acertado tudo Aê Aprovada Boa, boa Professora Mais um olho pra conta Nota 10 E agora eu vou fazer o... Deixa eu ver Química ali Acho que eu vou fazer... Para de fugir da física Eu vou fazer biologia Vai Biologia Vamos ver Meu Deus O que que é isso? Né Aparentemente eu vou ter que mexer com alguns órgãos hoje Nossa Que bizarro Tá Calma O que que é isso? Tem que tirar as costelas? É isso? Meu Deus Tem que tomar cuidado com o nível de sangue Tem também esse martelo aqui Será que o martelo tira? É Ele até quebra os ossos Mas não tá dando muito certo não Será que eu consigo tirar? É, tá Eu acho que eu vou tirar então as costelas Meu Deus Eu vou ter que fazer uma cirurgia Que cirurgia é essa, hein? Nossa Tem que tomar muito cuidado com o nível de sangue Para de descer Tá descendo muito rápido Tá Eu acho que eu consegui tirar tudo E agora? O que que eu faço, hein? Será que eu tenho que tirar esse negócio aqui do meio agora? Esse negocinho branco? Ai Meu Deus É uma serra elétrica Vou usar a serra elétrica Ai Deixei cair sem querer Meu Deus Ai, ai Deixa eu colocar aqui na ponta Será que acontece alguma coisa? O nível de sangue tá baixando Ai Deu certo Deu certo Então deixa eu tirar ali embaixo também Isso Embaixo Boa Agora tá Eu tenho que tirar o Meu Deus Tá Os pulmões Os pulmões Tira os pulmões Jogar fora assim, né? Super normal Jogar o pulmão no lixo Mas beleza E agora Deixa eu ver Será que eu consigo usar essa seringa em algum lugar? Deu certo Deu certo Acho que eu vou conseguir tirar o outro O outro órgão ali Eu acho que é o fígado isso aí, né? É Deve ser o fígado Então tchau Vai pro lixo Agora é Tá Eu devo Devo ter que trocar o coração Talvez Deixa eu tirar o coração O meu objetivo é tirar os órgãos Será? Meu Deus Eu tô tentando Mas o nível de sangue tá baixando muito rápido Será que eu vou conseguir tirar o coração? Tá Tá Vai, 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 vai Agora Deixa eu ver se ele sai Saiu, saiu Deu certo Tá Joguei um coração fora Agora eu vou trocar por outro? É, então tá, né? Vamos trocar um coração pelo outro Aí o transplante feito com sucesso Agora sim Mas vamos tentar Eu falo espanhol Aê Até que eu tô indo bem, hein? Têm uma filha Aê Nós somos diferentes quando dormimos Nosotros somos diferentes quando dormimos Aê, boa Tá, agora eu tenho que escutar aqui a frase Los documentos están en el escritório Tá Los documentos están en el escritório Aê, boa Sua mãe é estatunidense Su madre es estatunidense Boa Eu tenho uma tarefa para você Aê Olha pra quem não fala espanhol até que eu tô indo bem Tá, agora nós temos aqui Ele escolheu bem Boa Eles são de carne e osso Eles também são de carne e osso Elos também são carne e osso Eu acho que faltou o D D, carne e hueso Ah sim Vamos ver Aê Aqui Ele tem uma boa vida Ele tem uma boa vida Aê Tenho uma boa vida Agora vamos ver Não há nada melhor na vida do que comer e dormir Não há nada melhor em la vida do que comer e dormir Vamos ver Boa, frase final Acertei Ai, ai, eu não sei falar espanhol igual eu falo inglês Mas até que eu consegui Olha que tal Olha que tal Parabéns É, muito Graças, graças Fazer poção de invisibilidade De lentidão e de regeneração Bom, se eu não me engano Dois caldeirões vai encher Deixa eu ver Enche seis garrafinhas Tá, aqui nesse baú Aparentemente eu tenho de tudo E mais um pouco, né Porque tem uns itens aqui Que acho que não usa pra fazer poção Eu não sei se dá pra fazer poção Com esse troço aqui de Dessa frutinha Slime Não lembro, não lembro Mas vamos lá Então eu vou começar a fazer o seguinte Ah, já tem um pouco ali Mas a gente tem que transformar um pouco aqui E beleza Eu vou deixar isso aqui E vamos pegar Netherwatch E transformar essas garrafas de água Em poções estranhas Tá, beleza Então eu vou colocar aqui uma só Pra não arriscar perder as outras também, né E vamos trocar Vamos ver se é a melancia mesmo que faz Eis a questão Vamos ver Ai, droga Não é de regeneração É de vida Mas tudo bem Eu tomei Enfim Tá, agora Se não é com a melancia Ai meu Deus Eu tô na dúvida Eu tô na dúvida Eu já errei uma Não posso errar mais Por causa da quantidade de poções Se eu não me engano A de velocidade Se faz assim E aí A gente tem que transformar A de velocidade Na de lentidão Depois Usando isso aqui, ó Esse troço É o olho de aranha fermentado Então Eu vou fazer uma poção de velocidade Usando o açúcar E aí sim A gente consegue transformar Numa poção de lentidão Aí, ó Poção de velocidade Aí a gente vem e coloca o olho de aranha fermentado Vamos ver Poção de lentidão Tá aqui Beleza Agora vamos lá Deixa eu testar então A lágrima de guest Vai Eu acho que é a lágrima de guest É só colocar aqui Vamos ver se é a lágrima de guest Então E aí Tchã-tchã-tchã Boa Poção de regeneração Aqui agora é de invisibilidade Eu não faço ideia Vou ter que chutar A de invisibilidade Se eu não me engano a de invisibilidade tem que fazer duas coisas também Eu acho que era a poção de visão noturna Poção de visão noturna eu sei Porque é só colocar uma cenoura dourada Aí você põe uma cenoura dourada Coloca e transforma numa divisão noturna E aí depois eu não tenho certeza Eu espero não errar Eu só tenho mais duas se eu errar Mas deve ser com ouro de aranha fermentado também Vamos ver Eu acho que é isso Deixa eu ver se essa está certa Visão noturna está certa Agora coloca ouro de aranha fermentado Vamos ver E agora Vamos ver Poção de invisibilidade Boa Aprovada Olha está acabando Agora só faltam mais três olhos Você vai conseguir Sobrou informática Física e portuguesa Eu acho que eu vou fazer física Vamos lá Física Beleza Uma cadeira Pera O que é isso? É cinema agora? O que vai dar? Quero assistir Pera aí Que que é isso? Tá Pergunta número um Martelo Afunda ou boia? Ah É isso então Afunda Agora eu entendi Aê Boa Gigi Terceira Afunda ou boia? Deixa eu pensar Eu acho que é afunda Acertei Próxima Maçã Afunda ou boia? Eu acho que é maçã boia Acertei Mais uma Vamos ver Pergunta número quatro Slime Afunda ou boia? Eu acho que slime afunda Vamos ver Afunda Boa Coca-Cola Zero açúcar Ela é menorzinha Eu vou chutar aqui boia Só porque a lata é menor E parecia estar aberta Ah Acertei Vamos lá Por último Espiga de milho Boia ou afunda? Eu acho que é espiga de milho Boia Vamos ver Tchan 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 Acertei Acabou Eu consegui Consegui Boa Olha só Professora Agora vai faltar Só mais dois olhos Exatamente Você é boa de conta mesmo Aê Agora deixa eu ver Português e informática Vou fazer informática Vai Informática Vamos lá Tá Eu vim parar Numa sala Que só tem Um computador gamer Pelo jeito Olha esse teclado Que teclado doido O que eu vou ter que fazer aqui Pera É um jogo É um robozinho Tá Nós precisamos ajudar Um robozinho A passar Ah Entendi Beleza Vamos lá Então Ele atira também Meu Deus Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Vamos lá Vai 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 Passei Passei Boa Boa Olha tem um inimigo ali Calma aí Como é que eu passo Suba aqui É difícil Esses controles Eles são difíceis Aí Toma essa Boa galera Agora vamos passar Ah Consegui Boa Professora Consegui Agora só vai faltar Mais uma A última matéria Até que tá divertido Viu Esse negócio de escola Pra zerar o Minecraft Ah Não é tão legal Assim não Só quando você estuda Aí é legal É É Então Até que eu tô me saindo bem Então tá sendo divertido Vai Vamos ver Português Vai ser a última Finalmente Que legal Nós temos aqui Palavras cruzadas Eu adoro E é muito bom Pra ela treinar o português E conhecer novas palavras O meu vô adora jogar A palavra cruzada do jornal Então tá Vamos lá Ó Usado para ir até o neto Número 1 na vertical Ali em cima Portal né Portal Então vamos colocar aqui no livro Ó Número 1 Portal Beleza Agora Número 2 Ferramenta usada para fazer plantações Enxada né Deixa eu ver 2 Enxada Beleza Então Vamos lá Vamos colocar aqui Número 2 Enxada Beleza Agora nós temos aqui Usado para fechar uma determinada área Número 3 Ali Fechar uma área Talvez é Cerca Cerca Então tá Cerca Número 3 Cerca Prontinho Agora aqui Chefe do jogo Tem uma força enorme Ué O dragão né Provavelmente tá em inglês Ah que legal Mas de qualquer forma é bom pra treinar as palavras Vamos lá Ender Dra Tá certo Tá certo Então número 4 Ender Dragon Agora nós temos aqui No caso eu escrevi com espaço aqui Mas eu acho que é tudo junto A gente confere depois quando eu fizer as outras palavras Era pra ser um porco Mas ocorreu um erro E surgiu Eita Número 7 Deixa eu ver Número 7 na vertical Pigman Sei lá Não sei Ué Não sei Era pra ser um porco Mas um erro surgiu Eu acho que é o Creeper Não é Creeper O legal é que além de saber português Tem que saber um pouco do Minecraft também né Vamos lá Creeper É produzido pela aranha Teia Teia É teia Quatro letras Teia Planta pequena Com flores lilás Clara Ah Eu sei É peônia Aqui É peônia Acho que é peônia A gente põe aqui Teia Número 9 A gente coloca Peônia Usado para deixar itens expostos Moldura Aqui Número 11 Moldura 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 Eu acho que tem alguns números que estão eu pulando Porque eu acho que tá desse lado Só que tá na horizontal Aqui Encontrado apenas no deserto Número 13 na horizontal Cacto 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 Boa galera Então vamos colocar aqui Ah tem que colocar na outra página 13 Cacto Agora a gente assina aqui Coloca português Beleza Voltinho Boa Português Eu consegui Eu consegui Boa Muito bem Professora Muito obrigada Por nada Boa sorte Agora sua tarefa é ainda mais complicada Tchau professora Caramba Parece que agora sim Eu virei presidente do Brasil Do Minecraft do Brasil Eba Se você votou em mim Se inscreve no canal E deixa o like Tchau 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 Tchau